É Gomes Júnior. O Lorena Cristina tem academia. O Vancouver em Itajaí terá academia? Terá academia maior que essa atendendo a pedidos com equipamentos de última geração, Márcio. Quero falar dos apartamentos tipo 2 e tipo 3. Como é que é a configuração? O tipo 2 é de uma suíte mais dois dormitórios com 96 metros de área privativa. E o tipo 3? O tipo 3 seria uma suíte mais um dormitório com 74 metros quadrados de área privativa. Vancouver Residência ainda tem à venda todos os três tipos de apartamento tipo 1, 2 e 3. Negociação facilitada e um preço especial com uma estrutura também muito especial. E este empreendimento fica? Na rua João Gaia, 367, Vila Operária Itajaí. Em frente ao? Em frente ao Campinho do Filsa Lima e da Feirinha do Produtor. 3367-1718, gomesjúnior.com.br. Encontre também no Facebook e Instagram.